Vou mostrar pra vocês também como é que faz você variar a escala, a melodia de uma forma inteligente. E vamos supor que eu faça dois compassos totais aqui. Isso aqui é um compasso e isso aqui é outro compasso. Vou fazer dois compassos totais aqui. Nessa segunda parte aqui, que são o terceiro e o quarto compasso, vou dar uma alteração, tá ligado? Então aqui, por exemplo, eu vou mudar essa nota aqui, talvez. Aqui já alterou, tá vendo a vibe que tá diferente? Se eu subir uma oitava, vai ficar tipo assim, ó. Então você viu que eu alterei algumas notas, mas as duas últimas e a primeira eu não alterei. Porque isso traz a unidade pra melodia, tá ligado? Basicamente isso, mano. Eu deixo a primeira e a segunda, nessa variação que eu tô fazendo aqui, eu deixo a primeira, conservo ela e a segunda. Então eu faço essa alteração de dois em dois. Então, por exemplo, fiz dois aqui, dois compassos. Aqui nessas dois compassos aqui já vai ter uma alteração. Nesses dois primeiros aqui, vão ser bem parecidos, tá ligado? E aqui também vai ser bem parecido, só que eu vou alterar pequenas coisas, tá ligado? Então é assim que você altera algumas coisas. Por exemplo, tem outras técnicas que eu uso, que é, por exemplo, subir uma oitava acima. Então eu pego aqui, tá ligado? Se você praticar. Não, aqui vai ficar só mais agudo, mano. E vai ser uma melodia bem parecida. Basicamente é isso, mano. É assim que você varia as suas melodias, beleza? E vai ser uma melodia bem parecida.